Fernanda, Trump vai ser pressionado, como foi Joe Biden, sobre ataques, inclusive, ali na região da Palestina, né? Isso aconteceu, a pressão foi feita principalmente pelos jovens americanos. Como deve ser a reação, então, de Donald Trump, de um novo governo em relação ao Oriente Médio? Olha, o presidente Trump, ele tem um perfil, né, de, em geral, produzir constrangimentos de política externa mais pela esfera econômica do que necessariamente pela esfera militar, pelo menos do ponto de vista direto. É claro que ele deve seguir com financiamento e apoio, no caso, a Israel, porque ele próprio já, de certa maneira, estabeleceu esse combinado, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que a política externa do presidente Trump, pelo menos no primeiro governo, é claro que o mundo ali era diferente, mas foi uma política externa de um relativo afastamento das causas do mundo, né? O presidente Trump tem um olhar muito para dentro dos Estados Unidos e, quando ele olha para fora, é sempre uma política externa transacional, relativamente contábil, de retorno sobre o investimento americano. Então, por isso que ele se incomoda com países que mantêm déficit com os Estados Unidos, países que, de alguma maneira, usufruem de recursos, na visão dele, que vêm dos Estados Unidos, né, OTAN e por aí vai. Então, a sensação que se tem nesse momento, pelo menos esse é o clima que para por aqui, é que até segunda ordem, essa deve ser uma política externa de relativo desengajamento, desengajamento geral. O que, claro, não significa não envolvimento, mas significa um envolvimento de outro jeito. Os democratas, nos últimos anos, e o Biden em particular, adotaram um peso muito moral à política externa, né? Essa ideia de que os Estados Unidos devem ter como valor promover a democracia no além mar, de que os Estados Unidos devem pressionar outros países para que eles sejam adeptos de uma agenda de valores. Isso, definitivamente, não combinou com a primeira gestão de Trump e não deve ser assim. Agora, na segunda, né? Claro que a gente está esperando ainda a definição de quem vão ser os grandes nomes, a elite intelectual e de decisão desse novo governo. É importante dizer que aqui em Washington tem um sentimento generalizado, inclusive pessoas que trabalharam no governo dele da primeira vez falam isso abertamente, que as equipes devem ser muito diferentes, deve haver uma grande renovação. Então, com outras pessoas pode vir uma outra agenda, assim como um novo momento pode pedir novas medidas. Mas assumindo que o que veio antes serve como referência, como norte, daria para dizer que essa é uma política externa muito mais modesta, muito menos, digamos assim, impositiva do que a do governo Biden.